Foi realizado na manhã desse domingo 29, no Paço Municipal, na presença do prefeito Genival Deolino, do vice-prefeito Luiz Cláudio, careca, do deputado federal Raimundo Costa, do deputado estadual Alain Sanches, do presidente da Câmara de Vereadores Chico de Dega, vereadores secretários e representantes da segurança pública, o hasteamento da bandeira, em alusão aos festejos de 142 anos de emancipação política de Santo Antônio de Jesus. Parabéns à minha Santo Antônio de Jesus, seguimos juntos, um abraço a todos e vamos comemorar esses 142 anos de emancipação política da nossa cidade. Após o ato de hasteamento da bandeira, ao lado do comandante do 14º Batalhão, o chefe do executivo passa em revista à tropa. O exército brasileiro é a instituição que detém a maior competitividade da população brasileira e é uma verdadeira escola de civismo e cidadania. Além disso, o patriotismo, o respeito, a disciplina, entre outros diversos valores delicutuados, são grandes diferenciais que fazem com que a maioria dos jovens, que por ali passam, leve consigo pelo resto da vida, os ensinamentos que a caserna oferece, tornando-se referência em diversos setores da sociedade e pensando sempre no melhor para o Brasil. A polícia militar está sempre pronta para servir e proteger a corporação que, durante os seus quase dois centros de existência, jamais deixou de atinar para a missão que lhe foi incumbida, zelar pela ordem e segurança públicas, fazendo justa a confiança depositada pela sociedade. Os profissionais desde o Espírito Cívico representam os policiais militares do Estado que se dedicam diariamente nessa missão. A nossa brilhosa Polícia Militar da Bahia, Polícia Rodoviária Estadual, a Polícia Rodoviária Estadual zelando pela sua segurança nas rodovias, parabeniza Santo Antônio de Jesus pelos seus 142 anos, se fazendo presente através da 5ª Companhia de Polícia Rodoviária. Os bombeiros militares, com muita coragem, honra e destreza, desempenham suas atividades com muito amor para salvar vidas. Os bombeiros militares, com muita coragem, honra e destreza, desempenham suas atividades com muito amor para salvar vidas. Os bombeiros militares, com muita coragem, honra e destreza, desempenham suas atividades com muito amor para salvar vidas. O coração de um voluntário não é medido pelo tamanho, mas pela profundidade de seu compromisso em fazer a diferença na vida dos outros. O coração de um voluntário não é medido pelo tamanho, mas pela profundidade de seu compromisso em fazer a diferença na vida dos outros. O coração de um voluntário não é medido pelo tamanho, mas pela profundidade de seu compromisso em fazer a diferença na vida dos outros. anos e ver muitas crianças aqui prestigiando esse grande evento promovido agora pela Prefeitura Municipal de Santo Antônio Jesus. Um forte abraço e parabéns Santo Antônio Jesus pelos 142 anos de emancipação política. É emocionante, né? Animadíssima. Eu tenho um filho de 4 anos que só agora pôde participar, ver as belezas do que vai acontecer. Mais feliz ainda por ter nossa cidade com 142 anos. Então é de emoção, né? Saber o desenvolvimento, saber da gestão hoje que busca um futuro para jovens, para empregos. Então felicíssima. Está de parabéns a cidade, a gestão. Parabéns a todos que vêm aí buscando a melhoria para a nossa Santo Antônio Jesus. Parabéns a todos que vêm aí buscando a melhoria para a nossa Santo Antônio Jesus.